Cheia de penas E com mais penas, com mais penas Me levanto no meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O jeito de te crer tanto Desespero Tenho por pé o desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite Só no contigo Se considero Que um dia Ainda morrer No desespero Que tanto de ti Não vem Estendo o meu cheiro Estendo o meu cheiro No chão Estendo o meu cheiro Me deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias Tu me havias De chorar Por uma lágrima Por uma lágrima Tua Que alegria Me deixaria Tua Música Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que alegria me deixaria matar Música Ovo que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixa Ovo que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixa Há de ver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui comer à mesa redonda Beber em algo que esconda Um beijo de mão em mão Fui comer à mesa redonda Beber em algo que esconda Um beijo de mão em mão Dar ao vinho que me deste Água pura, fruto agreste Mas a tua vida não A tua vida não A tua vida não A tua vida não Não A tua vida não Fui Residential Marro-ura Aromas de ores e de lama Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Aromas de urte e de lama Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Povo, povo, eu te pertenço Deste-me a altura de incenso Mas a tua vida não Ai, povo Que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Povo, que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Te há de ver Quem te defenda Quem compre o teu Se é um sagrado Mas a tua vida Que talhas com teu machado Esta é dedicada a ti, Hermínia Reza-te e assina Nas linhas traçadas Na palma da mão Que duas linhas Se encontram cruzadas Brudeu o coração Sinal de amargura De dor e tortura Descensa perdida Indício marcado De amor, de expressão Uma linha da vida Mimais Te reza Na linha do amor Que terás de sofrer O desencanto Do leve pescor Que uma outra mulher Já que a má sorte Assim fiz E a tua tizinha Diz Que até morrer Terás de ser Sempre infeliz Não podes fugir Ao negro fado mortal Ao teu destino fatal E uma má estrela de mim Tu podes mentir As leis do teu coração Mas nem Quer guerreiras Quer não Tens de cumprir A tua sina Cruzando A estrada Da linha da vida Traçada na mão Tens uma cruz A pensão mal contida Que foi uma ilusão Amor Que em segredo Nasceu quase a medo E tratou o sofrimento E foi essa imagem Que linda da miragem Do teu pensamento Nem mais Ainda tu reza O destino Que tens de amargar E a tua estrela De brilho divino Deixou-te brilhar E a estrela Que Deus te marcou Mas que bem pouco Brilhou Brilhou E cuja luz Aos pés da cruz Já se apagou Não podes fugir Ao negro Para montar Ao teu destino fatal E uma má estrela de mim Tu podes mentir As leis do teu coração Mas ai Quer queiras Quer não Tens de cumprir A tua sina Tu podes mentir As leis do teu coração Mas ai Quer queiras Quer não Tens de cumprir A tua sina Tens de cumprir A tua sina Tens de cumprir A tua sina